Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você morre. Sou turista, né? Eu tenho que ser bem tratado. Tem que honrar eles que se danem e se viam. Você já se via trabalhando dentro do The Noite? Foi algo que o Danilo deixou essa porta aberta? Tipo assim, quando te encontrava, falava ó, futuramente quando surgir lá uma oportunidade eu vou dar uma chance? Ou foi uma coisa a mais que do nada veio o convite e quando você viu você já estava lá? É, na verdade eu armei tudo para o Léo ser demitido e eu poder pegar o lugar. Você que escreveu as piadas pesadas dele. Foi, foi eu que você viu. Falei, ó, essa daqui é levinha. Faz essa, bom. Deu um problema. E aí eu peguei o lugar. Mas eu sempre gostei de televisão, eu gostei de tudo do SBT. Eu sou o maior SBT do Brasil. Você é SBTista. E agora você participa nos 16 programas lá, né? E eu faço... É verdade. E eu sei a linguagem dos 16 porque eu conheço toda a programação, então eu acho que eu sou a melhor pessoa. Eu sou o novo Liminha. Sou sempre treinado para ser o novo Liminha brasileiro. De todos os canais do SBT é o que você era mais fã? É. Por que, você acha? Desde as novelas, o programa de auditório, sempre gostei muito. E eu assistia muito quando eu era criança também, né? Todo mundo assistia a TV, né? A TV mais feliz do Brasil. Então, sempre gostei. Nem pedia para tirar os outros canais da minha TV. Você também era o maior fã de SBT da... Nada que é isso. Da Rede TV. Eu gosto muito da Rede TV. Você gosta da Rede TV? A cor favorita é azul. Eu tenho 26 anos. A Rede TV tem 25. A Rede TV eu me identifico muito com ela. Eu era fã do Gilberto Barros quando ele fez o Sábado Total na Rede TV. A gestão da Mônica Pimentel colocou vários programas que eu assistia na época. Diferente disso, né? O povo me assemelhava muito a SBT pelo jeito de Silvio. Eu tinha 13 anos na escola, todo mundo me chamava de Silvio na escola. Mas aí, parecia muito Silvio, mas a emissora que eu mais assistia e gostava mais, assim, que me identificava lá, sou fã, né? Rede TV. Igor, você tem medo da morte? Não muito, não. Tenho medo de outras coisas. Do que você tem medo? Ultimamente carro elétrico. Ah, sim. De pegar fogo, de ser atropelado. De várias, de todas as coisas que pode vir com alta voltagem e medo também da calvície que ultimamente está me dando. Mas agora, tem os implantes, né? Que dá pra fazer, que bota aqueles implantes. É o grande golpe, né? É o golpe. Não, faz que nem alguns famosos, coloca a peruca. A peruca é melhor. Não vou falar os nomes, mas tem uns que usa. Porque aliás, tem uma linda do Matheus Ceará, quem puder ver, ficou linda. A peruca? É. E... Você tira daqui, põe aqui, mas ainda o DHT está funcionando aqui. Então, o que você implantou não vai cair mais, mas o outro cai. Então, você vai ficando um meio... Você vai ficando uma calvície. Você vai mudando ela de lugar. Você acha que é o estresse e a ansiedade, é? Não, é os pais da gente. Ah, entendi. É hereditário. Os calvos, né? Ou muito boné, muito gel, né? Falava muito que se fizesse muito boné, fica clareca. Agora eu estou percebendo as entradas aqui já. Não, eu também estou. Eu também estou. Eu acho que tem mais jovens hoje enfrentando esse problema por conta aí da... Eu também acho que é de ser igual a ansiedade. Eu estava vendo aquela série Shogun, né? Os japoneses antigamente, com 10 anos, eles já raspavam aqui. A calvície é moda, né? É. Agora tem o calvão de cria, né? Calvão de cria, o penteado que faz. Então, eu acho que depende da moda voltar. Eu acho que a moda é a calvície, tem que voltar para salvar a gente, né? Maruca, do ao vivo, né? Me conta, o seu primeiro contato com o Silvio foi no Jassa? Foi no Jassa. E aí você já foi focado assim, vou pedir um emprego para você? Não, eu tinha na minha mente, dentro de mim, que eu tinha uma certeza que toda... Que a vez que eu encontrasse o Silvio e falasse tudo que eu precisava falar para ele, ele ia gostar e ia me dar uma oportunidade. Isso eu tinha uma certeza dentro de mim desde os 14 anos. E o que você falou para ele? Não, eu cheguei e contei já tudo que eu já tinha feito na carreira artística. Ele tinha recém-lançado aquele programa Fofocando, que hoje virou Fofocalizando. E aí eu falei, Silvio, você estreou ontem o programa... Eu falei, na terça de manhã, ele estreou o programa na segunda. Aí, de repente, eu cheguei para ele e falei, Silvio, você estreou lá um programa, o Fofocando, derrubou 23% da audiência que dava na faixa com os desenhos. Você tem que modificar aquele programa, ele nasceu muito cru, é só a fofoca falada. Você tem que também fazer um formato mesclando com o do TV Fama. Colocar VTs com os repórteres entrevistando os famosos, cobrindo os eventos, enfim, vai dar uma agilidade no programa, essa coisa e tal. Aí o Silvio viu aquele menino de 18 anos, o aparelho nos dentes, criança, falando tudo que nem diretor falava para ele. Aí ele pegou e falou, não, opa, então... Aí eu me lembro que ele falou ainda assim, mas o pessoal lá já te conhece? Aí eu falei, não, Silvio, eu fiz trabalho através de agência lá, né? Mas está aqui o meu contato, entreguei num rasgo de papel, anotado o número. Aí ele falou, mas você tem um bom futuro em televisão, hein? Você tem um bom futuro em televisão? Vou mandar o Rafael te ligar. Foi embora. Aí ele me ligou depois, esse tal do Rafael, marcou uma reunião. Aí eu falei já tudo que eu precisava lá de oportunidade, que era envolvendo na época o Fofocano. Falei, por que tal colocar um outro apresentador para trazer uma figura jovem para esse programa de fofoca que faltava? E como eu já tinha feito colunismo social, já tratava notícias dos famosos da TV em outras emissoras menores, NGT, Rede Família, já tinha feito participação, e numa TV micro-regional lá de Minas Gerais. Aí eu peguei e falei assim, então, beleza. Eu acho que eu encaixo como um apresentador, porque eu trabalho também com já notícias dos famosos. Aí o cara ligou depois para mim e falou, tem uma boa notícia. A má notícia é que o Silvio não quer um novo apresentador para o Fofocano. A boa é que ele mandou você escolher. Entre você fazer o Homem do Saco, que era um personagem que usava um saco na cabeça, e usava um esboço. Eu lembro do Homem do Saco. Mas tem uma imagem dele. Tem aí? Foi na primeira formação, né? Foi, na primeira formação. Aí o Homem do Saco. Ou eu fazia esse personagem, ou eu fazia repórter entrevistando os famosos. Se eu quisesse aparecer, o que eu ia procurar? Em vez de fazer um personagem mais cômico, eu ia para onde? Eu ia para o repórter que ia entrevistar os famosos. Mas não, nunca procurei televisão por fama, nem por dinheiro. E sim porque eu gosto e tive aquela oportunidade. E eu já puxava mais para a área da apresentação. Então, eu falei, o Homem do Saco, ele não aparece, mas ele é um co-apresentador. Ele não deixa de ser um apresentador também do programa. Aí eu escolhi fazer o Homem do Saco. Você assiste o Fofocalizando hoje ainda ou não? Você não gosta? Não, não. O formato não... O que te desagrada? Não, não. Eu acho que é um bom programa. Acho que precisa toda emissora ter um programa que ela autodivulga a própria programação e também fala das fofocas. Fofoca dá engajamento hoje em dia. Léo Dias, você gosta? Opa, nunca tive problema com ele. Eu vejo muita gente tendo medo, né? Ai, Léo Dias. Não, nunca tive uma relação muito boa com o Léo Dias. Sempre admirei, acho que ele se comunica bem, de um jeito que... Sim. Porque você tem que comunicar de um jeito que a pessoa vai entender, né? Aquele negócio, mas... Não, você tem que falar e tal. Ah, mas o povo. Se expressar, igual ele se expressa até no... No rosto aqui, tem expressão e tal. Eu acho que isso é uma grande valia do comunicador. Você já imitou alguém? Eu sei imitar o Datena, né? Datena? Me dá imagens, velho. É uma barbaridade. Isso, velho. Tá de brincadeira. Cadê o Bárcio Campos, hein? Cadê o Bárcio Campos, velho? Brincadeira, velho. Tá de sacanagem, velho. Você não vai me imitar, não, hein? Débora, cadê a Débora? Cadê aquela imagem que eu pedi, Débora? É brincadeira, velho. Como seria essa imitação do Dudu Camargo? O Dudu Camargo? Eu imito o Datena. O Dudu é o... Como é o Datena? Como é o Datena? Datena? Me dá imagem. Oi, imagem. Me dá imagem. É uma boa imitação. Você se destacou no... O Pânico é um programa muito característico de muitas imitações, né? Carioca, Ceará, todo mundo. Mas você se destacou ali com personagens autorais e muito carismáticos. O Boneco Josias, o Advogado Paloma, que você já fazia antes. O Indiana Jones também, que estourou. Essa... O Pânico, você acha que foi um marco, assim, na sua vida? É, na verdade, eu criei eles lá, né? Nem existia. O Paloma você não tinha feito? Só o Paloma. O resto eu inventei lá, pra lá. Né? Foi muito legal. Foi um momento muito bacana, assim, né? A gente era muito feliz lá, né? Nossa, que programa divertido. Essa gestão, o Silvio Santos tem esse contato mais direto, assim. Sim. Você lembra de algum ensinamento, algum expor do Silvio, assim, muito direto pra você? Olha, o que eu aprendi... Duas coisas, assim, que eu... Que eu... Marcou muito nessa relação com o Silvio. De ele ser um empresário muito justo. Ele gostava... Aliás, o que deixava ele doido era saber de uma injustiça. O que ele ficava muito satisfeito. E o que ele fazia nas ordens dele era ser muito justo, né? Eu me lembro de uma época que... Ele pediu pra um diretor colocar eu no jornal e também dar espaço pra outros colegas também fazerem o mesmo jornal, só que em horários diferentes. Aí a direção decidiu, ah, duas horas pro cara, meia hora pro Dudu. O Silvio ficou sabendo, ficou doido. Falou, não. Se tem duas horas e meia, é uma hora e quinze pro Dudu e uma hora e quinze pro outro horário. Então, sempre... Ele foi muito justo. E uma outra coisa que eu aprendi muito com ele foi a questão do teste. O Silvio, ele sempre acertou muito porque ele apostou onde ninguém apostava. Mas talvez assim, apostando em quem ninguém apostava, ele errou muitas vezes, mas acertou também. O Chaves, por exemplo. Quando ninguém no Brasil conhecia o que era Chaves, né? O Silvio viu o seriado lá no México, pelo contrato que se tinha com a Televisa. Ele colocou pros diretores dele na época do comitê, eram dez diretores, assistirem. Dos dez diretores, nove foram contra a exibição do Chaves. O Silvio e mais um diretor bancou. Não, vamos testar. Coloca no ar. Colocou. Virou um fenômeno que é hoje. Até fora do ar, o pessoal ainda continua falando do Chaves. E a gente deu bronca alguma vez? Deu, deu. Uma vez eu tava... Ele disse que eu tava falando muito rápido. Ele falou assim, olha, eu acordei um dia, cinco horas da manhã. Eu não tenho o costume de acordar cedo, mas eu tive que tirar uma verruga que tava aqui na testa, fazer uma operação. Tive que acordar cinco horas da manhã. Liguei lá, você tava falando muito rápido. Não, 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 não. Você tem que falar mais pausadamente. Não sei o quê. Ele me deu essa... Foi a única. Você acha que o fato de você ser uma aposta dele e ter essa coisa que a gente vê muito como uma continuidade, assim, isso no SBT era um problema pra você? Olha, lá é um problema você ser apadrinhado pelo Silvio. Seja você é pra um bastidor ou... Era uma política da própria casa. Quem foi apadrinhado pelo Silvio lá dentro sabe das dificuldades que se tinha lá dentro. Acho que qualquer empresa você já tem isso. Televisão ainda mais porque mexe com o ego, tem as panelinhas. Eu até ouvi de uma acionista de uma grande empresa que ela falou, olha, no meu conselho eu não coloco diretores no meu conselho. Geralmente o meu conselho é separar diretores. Pra evitar panelinhas, essas coisas, determinadas influências, às vezes que um grupo se reúne pra tentar te tirar. Eu me lembro que desde a minha primeira semana já me queriam me tirar. Porque uma pessoa próxima do Silvio falou, ó, o Silvio comentou, falou, comentou no carro assim, ó, mas já estão querendo tirar o garoto. Tem gente que não sabe o que você tá fazendo na televisão, mas compartilha o seu vídeo. Tem gente que te vê na TV e às vezes não te segue. Você fala com esses dois públicos. Essa fama, você acha que foi uma questão que ajudou ou no começo assustou um pouco sobre a questão da sua sexualidade que você falou recentemente? Não, às vezes as pessoas até esquecem. e até é ruim, né, porque às vezes você tá pra querer numa pessoa e ela fala assim, mas vocês são héteros, né? Eu falo, não, não tem isso não. É tudo bichão, né? Eu falo, né? Mas eu acho que não, não teve nenhum problema. Aliás, foi uma coisa surpreendente. Não mudou nada a minha vida. Pensei que ia ganhar várias coisas, pride, nada. Não veio nada, pride. É porque o seu talento se sobressai sobre isso. Aí veio, tá, obrigado. É, o talento sobressai. Mas eu queria ganhar o Doritos Arco-Íris. Mas nunca me deram. Mas eu acho que é porque... Eu acho que por falar com vários públicos, então... Eu não entro em nichos, né? Então, e agora como eu tô falando com mais pessoas da terceira idade, isso é legal. Porque é o único público que eu não tinha muito acesso. E hoje com a TV, eu tô chegando mais. Os vovozinhos, as avózinhas, tá vindo com tudo, né? Os velhinhos me encontram na rua e falam, ó o menino do ratinho. Ah, pela TV. Aí eu faço Coisa Nossa, o Guaraná. Ó o menino das criançadas, que é muita criança que assiste Coisa Nossa. Aí vai no stand-up, ó o menino desgraçado, né? Você fala de todo mundo. É verdade. Aí eu vou lá na loja de carro. Ó o idiota que comprou esse carro vagabundo. E você chegou, a primeira vez que você falou sobre, foi no pânico? Foi, foi lá na rádio. Foi de nada ou falou, não, hoje eu vou sair de casa, hoje eu vou falar disso, que tá... Não, eu me programei certinho. Fiz toda uma programação porque eu achei que eu... Olha, na cabeça, né? Quando você tá no armário, você tem o auto-preconceito, né? Eu achei que todas as pessoas do meu ciclo social, meus amigos, todos iam me abandonar. Porque nenhum sabia. Nenhum sabia. Que loucura. Nenhum. E aí eu achei que eu ia perder tudo. Mas aí na minha cabeça eu falo assim, eu perco tudo, mas ganho a minha qualidade de vida, a minha auto-aceitação, que não tem preço maior do que você gostar de você mesmo. Quando você gosta de você, você entende tudo da vida. Você entende que você tem que treinar pra não ficar um idoso dependendo dos outros. Você entende que você tem que cuidar da sua saúde, que você tem que se alimentar bem, o que você come é o que você é. Então, abriu a minha mente pra várias outras questões. Não só sexuais, mas de qualidade de vida, de tudo assim, né? Até porque se você não é padrão, você não beija nenhuma mão, né? É o grande lendo. É só o lendo. Mas essa... Como dizia a moça do Maguióis, além do arco-íris. Hoje você namora. Eu estou no relacionamento monogâmico, por incrível que pareça. Olha só. Que coisa de sanguíria, hein? Você que me viu na noite. Já te vi na noite. O Lucas ia aguardar a noite. Hã? O que é o relacionamento monogâmico? O relacionamento monogâmico, Dudu, é uma coisa assim. Você beija uma pessoa só e tristeza, tristeza. É, não tem fugidinha. É o relacionamento padrão. Em volta vem muito amor e carinho, né? Sim. Mas pro gay é quase um celibato, né? Porque é um pouco mais... Eu me sinto uma freira, eu me sinto uma freira. Você me sinto uma freira? É. Gritando no desconvento, berrando. Dá vontade de me matar. Vamos abrir só pra ver como é que fica ou não? Não, mas é tanto amor, né? Que você não... Aí quando você encontra uma pessoa muito legal assim, você não... Às vezes, toda quinta talvez, um pouco. Mas a maioria das vezes... Leva pra terapia também. Terapia, né? E é muito legal, né? Mas também aproveitei muito também. Não vou falar não. Então, era isso que eu tinha... Vários beijos triplio, né? Baguncinhos. Baguncinhos. Mas tudo isso pós você assumir. Antes disso, sua vida sexual era mais... Não, eu já tive vários... Mas tudo no mistério. Existe amor dentro do armário, né? E tudo muito misterioso. Tem o leão, a feiticeira, o vagalume, né? Tem muita gente no sigilo, fora do meio, né? Até uma coisa muito interessante, viu? Ah, você que é gay e não fala pra ninguém e é casado com mulher, você sabe, né? Você que tem também bastante, né? Tem filho e tudo. Tem várias pessoas assim, né? É um mundo paralelo, né? Porque o que vende hoje é a rixa, é a treta ou é a notícia ruim. Então, não adianta você ir contra isso. Vão te usar e vão querer, às vezes, forjar informação pra te colocar numa treta. Com alguém, sendo que você não tem. Mas aí, esse povo que gosta de consumir isso, acaba acreditando em muitas dessas notícias. Isso que é lamentável. Porque a gente tem que ir pelo lado da verdade e não da mentira, né? E era isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, você teve uma polêmica, assim, que eu queria entender o que foi verdade do que saiu na mídia e o que foi mentira da sua saída da SBT. Olha, eu lamentei muito as notícias que saíram porque quiseram atrelar a minha demissão a uma história maluca que não aconteceu. Que foi o negócio lá do cocô do camarim. Isso, do camarim. Aí, veja só, eles quiseram atrelar. Sendo que, desde o meu primeiro dia, quem conhecia os bastidores de lá, sabia muito bem que eu tava ali por um apadrinhamento do Silvio. Tudo bem, dei resultados, mas em televisão, quando o cara não gosta de você, a diretoria, ele vai te tirar, vai fazer de tudo pra te tirar. Só que ali, a covardia foi maior, não foi só tirar o Dudu. Foi tirar o Dudu e sabem que o Dudu dava resultado e tinha um profissionalismo que interessava outros canais. Então, vamos tirá-lo e pra ele não estar em outro canal, porque sabemos que ele vai ser interessante pra qualquer emissora que tá buscando resultado. Vamos, ó, queimar ele. Mas essa queimação não foi só na minha saída. Foi desde o primeiro dia que eu estava lá, sempre saiu notícia negativa envolvendo a minha pessoa. Porque é o que dá engajamento pros sites, e tem muitos sites que tem diretor como fonte. Mas aí o diretor fala o que quer, o jornalista, pra não perder aquela fonte, acaba publicando a informação sem checar. E não me deram oportunidade de responder ou de falar. E muitas vezes eu optei por não falar em toda a minha trajetória. Eu vejo a Jojo Toddyns, às vezes, uma pequena notinha, ela já vai na internet, rebate. Eu não, eu não respondia, desde o meu início. Eu nunca respondia a essas, quando eu era entrevistado, sim, tinha a oportunidade de perguntar. Mas nunca respondia diretamente ao site, porque eu achava uma covardia que o site fazia. Pegava o que a gente fala, coloca lá dentro da matéria, lá embaixo. Ou seja, o título continua mentiroso. Então eu não posso ajudar a propagar uma mentira. Então quando eu falava, eu tava propagando aquela notícia mentirosa. Que mesmo que eles davam a oportunidade de responder, ficava lá no rodapé dentro do site, a pessoa tinha que clicar e o título continuava mentiroso. Ou seja, continuava compartilhando aquela mentira. Mas tem muita mentira, muita invenção. E tem coisas que às vezes pegam um pequeno fato e aumentam. Teve algo que, tipo, possa ter começado essa notícia ali do camarim? Teve alguma coisa que aconteceu no camarim? Que, tipo, dali surgiu isso? Ou foi uma história 100% inventada? Eu acredito que a ideia inicial foi justamente essa. Foi tirar o Dudu e manchar a imagem dele. E pra quem pergunta, Dudu, e por que aconteceu a sua saída? Minha saída aconteceu justamente na troca de comando da emissora. O Silvio Santos, pra quem não sabe, ele só não está aparecendo no vídeo, como ele também não está mais com voz ativa dentro do SBT e das outras emissoras do grupo. E isso que aconteceu comigo, não só aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. Não só na mudança de comando, mas antes. Eles meio que fizeram uma transição. Por exemplo, o programa Silvio Santos, que hoje é apresentado pela Patrícia, muita gente que é produtor, diretor do programa, do bastidor, não é o mesmo elenco de quando o Silvio apresentava. Não só elenco de vídeo, mas gente de bastidor. Então eles foram fazendo uma transição, mudando tudo. Ainda mais o Silvio Santos, que agora o SBT nunca viveu uma era sem Silvio Santos. Nunca rolou um papo seu com ele, depois você saiu? Não, ele ligou perguntando de mim, mas infelizmente ele não tem mais voz ativa. E eu respeito esse momento do SBT, eu respeito esse momento do próprio Silvio Santos, que hoje não está mais ativo, mas está num momento de ser, ou estar mais com a família. Então eu entendo esse momento. Cala em Orlando, Bermudão, Pantofinha. Eu entendo esse momento e foi até bom, porque saindo do SBT eu tenho oportunidade de fazer outros trabalhos, de estar em outras emissoras, de não estar fazendo o mesmo. Já estava fazendo há sete anos o primeiro impacto. Gostava muito, resultado excelente. Sou muito grato ao público, aos anunciantes. O jornal tinha sete horas de doerção. Então uma coisa que eu sei que é o que mais perguntaram, para deixar claro, não existiu o papo do camarim. Não. Houve uma mudança de administração do SBT e por eu ser querido, ou ter oportunidade do Silvio, quando ele sai de cena, eu acabo saindo ou sendo expulso, vamos assim dizer. E evitaram o fake news, o senhor? Já. Qual foi a pior? Já falaram que, nas tantas fake news, já evitaram. Alguma assim te pegou, você chorou no quarto, a senhora se levou para a terapia e falou, o que é isso? Uma que mais me marcou foi, onde Igor Guimarães está morando é de cortar o coração. Aí eu cliquei, era um vírus. Complicado, não é? Já falaram que eu morri. Você fala que você morriu? Uma vez meu editor-chefe do jornal me ligou de madrugada. Me ligou de madrugada. Várias ligações. E ele não era normal ligar naquele horário. Aí eu atendi, aí ele, oi, 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 tudo bem com você? Está tudo bem? Não, porque o jornalista aqui enviou um link aqui para mim, falando que você tinha sofrido um acidente, tinha morrido e tal. Então já teve muito dessas histórias assim. Mas eu achei uma grande covardia o que fizer. Porque teve site que não foi o que furou, o que deu em primeira mão a minha saída. Aí fiz inventar a história por trás da minha saída para garantir alguma, como fala aquela, furo de reportagem. Mas e que às vezes também tem gente que numa dessa tipo surfa onda e vai fazer uma publicidade, vai fazer não sei o que. Não, e tem aqueles que aproveitam a notícia fake para surfar nela, o hype, né? Sim. Ah, não, eu vou ir na onda aí da notícia que saiu, vou trazer um comentário aqui. Você está processando essa galera? Ah, opa. No criminal, inclusive. E seus advogados são bons? São bons, já tem muitos processos para cuidar. Mas não sou igual um cajuru. Um cajuru acho que tem mais processo que eu. Como que o advogado Paloma faria uma defesa para o do Camargo? Tem? Os bandidinhos vão para a cadeia. Fake news é crime, né? É crime! E muita gente é vítima de fake news. E não tem o suporte às vezes espiritual para aguentar isso.